Paradinha aqui pra fazer um lanche aqui no restaurante Sorriso, ficar aqui localizado em Joreia. Aqui na cidade de Joreia, próximo já na Baixada Santista, já vou pegar o urso da Serra aqui agora e é isso aí, aqui é um ponto de parada, é bom, a gente para aqui, come o lanche, tem a opção de almoçar se você quiser, não sempre para aqui quando eu venho, então eu gosto. Dá para descansar, tem um ar puro, tomar um cigarrinho, tem uns lagos, umas cachoeiras ali para cima, ali no morro ali, a moça falou que tem bastante cachoeira, lagos, pesqueiros, mas eu não vou entrar não, uma próxima vez eu entro. E eu mostro tudo que tiver lá. Muito calor, ontem choveu, hoje já está calor. É isso aí, eu vou fechar esse vídeo. Quem curtiu aqui, dá um joinha aí que nós agradece.